Um, dois, três, estádio! Que coisa linda! Meu amor! Olha só, o sol não apareceu É o fim da aventura humana até o ano Meu Deus! Fugiremos nós dois atrás de oé Olha aqui meu amor! Meu Deus! Já me precisa de verdade! E a pequena Eva, Eva, o nosso amor, a última sonagem, Eva, a lei do infinito eu vou voar, sozinho com você, e voando bem alto.